Você tem que errar E fazemos tudo, muitas horas de amor Você é tão cansada Cansados no pão, levando o intercone Em um x-salada Cansados no pão, levando o intercone Em um x-salada Cansados no pão, levando o intercone Seu amor envenena Uma noite acordando Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Mas valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Valeu a pena Porque tirou toda a roupa E dormiu sem nada Dormi sem nada Assim em veneno Assim em veneno Uma noite acordado Mas valeu a pena 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 Agora só vocês Valeu a pena 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 Todo mundo, uma noite é curado, mas valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, mas valeu a pena, é o finalzinho. Essa música geralmente a gente encerra todos os shows com ela, porque é o hino da nossa carreira na nossa volta.